Cara, nessa última geração, essa geração tiktoker, ela vem com a lei da atração como um dos seus principais pilares, né? Só você entrar no tiktok que você vai ver algum vídeo de alguma pessoa falando sobre lei da atração, como é que funciona, como é importante você repetir os seus desejos para o universo, você repetir palavras importantes para você para o universo. E se a gente trouxer isso para o universo atlético, a gente vai ver que o atlético faz o inverso da lei da atração. E eu estou começando a acreditar que a lei da atração que os adolescentes falam faz realmente sentido. Porque eu acho que a covardia ou a falta de coragem do atlético, que a gente vê dentro de campo e fica muito nítido, ela começa nas palavras da nossa comissão técnica. Ano passado, quando o Filipão assumiu o Atlético e logo enfrentou um Flamengo pela Copa do Brasil, o Filipão falou que o time jogou de uma maneira extremamente cautelosa, porque era o Flamengo. Só que eu repito, naquele momento eu achava até que fazia algum sentido. Tinha acabado de chegar, tinha pouco tempo de trabalho, tinha pouco tempo para desenvolver uma ideia. Era algo de fácil assimilação e o time já ia para jogos muito importantes, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. E era um Flamengo num nível muito alto, realmente. Naquele momento, para mim, pareceu sensato. Mas quando, quase um ano depois, a gente vê esse discurso se repetir, e principalmente a gente vê a postura se repetir contra o Fluminense no Maracanã, contra o Galo no Independência, contra o Galo no Mineirão, e as palavras, elas são basicamente as mesmas, a gente está enfrentando um grande time, a gente está enfrentando um grande time, a gente está enfrentando um grande time, a impressão que dá é que é um trabalho que está no mesmo lugar. E lembrando que a gente aceitava, de alguma forma, tudo o que era dito e tudo o que era feito, por ser um início de trabalho, por a gente entender que o clube estava oferecendo condições adversas para aquela comissão técnica fazer um grande trabalho. Então, assim, já não era algo que a gente queria aceitar, mas a gente aceitava porque a gente sabia tudo o que tinha acontecido naquele começo de 2022. Agora, por que eu vou aceitar o Paulo Turra desvalorizando o time do Atlético? Por que eu vou aceitar o Filipão desvalorizando o time do Atlético? Por que eu vou aceitar em um clube que sempre foi extremamente corajoso e tem um dos seus pilares, a ambição e tudo mais, esse discurso covarde que é visto também dentro de campo? Aí vem o torcedor e fala, ah, mas o Pablo não está jogando nada. Aí vem o torcedor e fala, ah, mas o Pedro Henrique não está jogando nada. Aí vem o torcedor e fala, ah, o Kelvin não está jogando nada. Terange não está jogando nada. Óbvio que não vai jogar nada, cara. Óbvio que não vai jogar nada. A partir do momento que o seu jogo é basicamente anular o jogo do adversário, você não está olhando para o seu jogo. Você não está olhando para o que pode ser desenvolvido do seu jogo. Você está olhando o que pode ser anulado dos caras. E a partir disso você perde protagonismo. A partir disso você perde muita força. Seu jogo deixa de ser protagonista. Você deixa de ser protagonista do seu jogo. Eu acho que isso é, cara, seríssimo. O Atlético deixou de ser protagonista do jogo dele. O protagonista do jogo do Atlético é o Paulinho. Que agora o Atlético tem que escalar três zagueiros para anular o Paulinho. É o Hulk, é o Cano, é o Ganso. E óbvio, a gente tem que ter cuidado com esses caras. Não estou falando para o Atlético ter um jogo suicida. Mas o Atlético precisa olhar mais para si. O Atlético precisa pensar mais no jogo dele. E isso vem das palavras da comissão técnica. E isso vem das ideias da comissão técnica. Eu estou, de verdade, disposto a competir menos para ver um Atlético jogando de maneira mais equilibrada. Porque hoje o Atlético talvez seja o time mais desequilibrado do futebol brasileiro. Nesses momentos. Onde ele aceita e acha razoável jogar com 20, 30% de posse de bola. E se você fizer um recorte dos piores momentos da temporada do Atlético, todos esses momentos foi quando o Atlético aceitou ser uma equipe covarde. Quando o Atlético achou razoável que a covardia imperasse no jogo dele. Quando achou razoável pensar primeiro no adversário do que no jogo dele. Quando achou razoável olhar mais para o protagonista do adversário do que para o protagonista dele. E quando o teu jogo perde protagonismo, os caras que mais sofrem são os protagonistas. Quando a gente terminou o jogo contra o Galo, a gente tinha Coelho, a gente tinha Canobi, a gente tinha o Pablo jogando até o final, a gente tinha o Gumora, a gente tinha o Alex. São bons coadjuvantes. Mas por que eles estavam em campo? O Gumora para anular sei lá quem, o Alex para anular sei lá quem. Óbvio, contando com os desfalques. Mas assim, qual a intenção desses caras em campo? Sabe? Então, assim, essa tarde eu vi Brighton e Manchester City, né? Óbvio, já era o Manchester City campeão, mas um Brighton que, se eu não me engano, já tinha vencido o Manchester United, já tinha vencido o Chelsea, já tinha vencido o Liverpool, em outro momento da temporada do Liverpool, mas já tinha vencido o Liverpool, já tinha vencido o Arsenal. Isso fora de casa, tá? E eu fiquei percebendo como o jogo do Brighton é para ele. Como os jogadores do Brighton são corajosos, arriscam os lances, jogando contra o Manchester City, o Brighton subindo pressão, tentando diminuir o espaço, o jogo do Atlético, ele carece de ideias. Porque a ideia do Atlético principal é, pô, vou usar uma linha de 5 para anular o time dos caras. Ou vou botar mais um volante aqui para não deixar o meio do campo dos caras funcionar. Isso vai desgastando, sabe? Isso vai desgastando. Óbvio que a gente gosta das vitórias. Vencer sempre vai ser legal e a gente sempre vai querer que o Atlético vença porque a gente quer o melhor do clube. Então, assim, não é um discurso, ah, você só está fazendo esse discurso por causa das vitórias. Não. Eu estou fazendo esse discurso porque o processo, ele importa. Se eu olhasse só o ponto final, talvez eu ainda estaria batendo palma para o Filipão. se eu olhasse só o ponto final, eu estaria também batendo palma para o Turro. Mas como a história é contada, ela é fundamental. E a história do Atlético, nessas últimas duas temporadas, ela teve capítulos belíssimos. Mas ela teve capítulos muito ruins. Capítulos desconexos. Capítulos que não acompanham a ambição que o clube tem. E o Filipão, ele pode ser o cara mais ambicioso do mundo. O Turro, ele pode ser o cara mais ambicioso do mundo. E eles podem acreditar cegamente que a maneira que eles optam em escalar o Atlético e no modelo de jogo que eles acabam optando ali é a maneira que eles acham que eles vão conquistar títulos e, cara, querendo ou não, chegando perto de títulos. Mas, assim, viver nesse risco de estar sempre sendo atacado, de estar sempre tendo o adversário perto do gol, de estar sempre vendo o adversário cruzando bola perigosa, de estar sempre receoso, cara, não entrega prazer pra ninguém. E, assim, pro torcedor, é complicado porque não ter prazer de acompanhar o seu time, você fica ali numa situação chata, né? Mas pro jogador que não tem o prazer de jogar, você perde potência. A gente sempre fala das quatro fases do jogo, né? Mental, técnica, tática e física. Física, a gente é, assim, é cobrado até o limite sempre pra vencer partidas. Por isso que as lesões começam a acontecer. É um Atlético que joga no limite. Taticamente, é um time que é montado pra anular o time adversário. Você não tem uma escalação pra potencializar os seus principais jogadores. Você tem uma escalação pra anular o time adversário. Tecnicamente, como você tá desgastado fisicamente, você não consegue ser o melhor. E como você não tem uma escalação pra priorizar o seu jogo, você também não consegue ser o melhor. E, mentalmente, você acaba desgastado, você acaba desmotivado com isso tudo. A maneira como esse time joga pode matar um dos principais e mais talentosos elencos da história do Clube Atlético Paranaense. E a maneira como essa comissão pensa botando o Atlético atrás de vários e vários e vários clubes que o Atlético ele precisa competir pra ser protagonista é... é triste, cara. É triste. O Atlético trabalhou muito pra... pra ataque e parece que isso não é valorizado por quem comanda o futebol do Atlético. É foda. É foda.